E olha, segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, o Brasil é recordista mundial em automedicação. O levantamento mostrou que 72% dos brasileiros se medicam por conta própria e 40% faz autodiagnóstico usando a internet. O repórter Leonardo Barreto foi às ruas ouvir a população sobre o assunto. Samara, eu estou aqui no Centro Comercial de Aracaju para saber, será que a automedicação é uma prática comum entre os sejipanos? Vamos saber. Dor de cabeça, a senhora chega, vai na farmácia, compra o remédio ou vai no médico? Vou na farmácia e compro. Tem medo não de causar algum problema essa automedicação? Não, eu não. Porque quando toma já passa. Eu tenho que admitir que realmente eu já me automediquei, né? Mas, assim, depois que eu comecei a estudar enfermagem, eu vi que é ruim se automedicar. Então a gente procura ter um pouco mais da noção, né? De que é necessário realmente procurar um médico, porque a automedicação nunca é tão precisa. O médico, ele é profissional, ele é especializado, ele vai saber te medicar melhor. Eu era muito jovem na época, né? Muito jovem, muito jovem. Hoje em dia eu não faço isso não. Hoje o senhor prefere procurar um médico antes de tomar alguma medicação? É o correto. É o correto. O certo é você procurar um especialista na área. Por que você acha isso? Para evitar problemas maiores na sua saúde, né? Evitar vários problemas, né? Você evita pegar um problema maior por se automedicar. A senhora já se automedicou? Já. Quem não se automedica? Mesmo a gente sabendo que é errado, né? A gente sempre se automedica. Corre lá na hora da aflição e toma um remédio mesmo sem ter ido ao médico? Pelo menos para dor de cabeça, dor de barriga, essas doenças que aparecem rapidamente, a gente sempre toma um remedinho. Sem consultar o médico, né? Mesmo sabendo que não deve. Olha só, né? Quem nunca se automedicou? E sobre esse assunto conversamos agora com uma farmacêutica, Priscila Santana. Bom dia, seja bem-vinda ao Sergipe. Bom dia, eu que agradeço. E todo mundo confessa que tem essa automedicação, né? É verdade, né? O farmacêutico, ele é o profissional responsável, habilitado para explicar, né? A população como esse medicamento, ele deve ser utilizado. Então, nós temos que ter muito cuidado com a automedicação. Como passou aí na reportagem, né? Às vezes, o que é bom para mim não vai ser bom para você. Então, é importante essa orientação, o uso correto do medicamento, onde ele deve ser guardado, onde ele deve ser, como ele deve ser transportado. E até mesmo com relação ao descarte do medicamento, né? De forma segura e eficaz também. Nós trouxemos aqui a farmacêutica, porque no dia de 20, né? É o dia do farmacêutico. E a gente traz para falar exatamente sobre essa importância de consultar o farmacêutico, que está presente em todas as unidades de farmácias mesmo. Isso é verdade. O farmacêutico, ele, na maioria das vezes, é a última pessoa a ter contato com o paciente antes dele tomar o medicamento. Então, é importante que as pessoas, elas tirem todas as suas dúvidas, né? Com relação ao horário. Pode ter algum efeito adverso, pode ter alguma reação. Então, é importante que ele tire todas essas dúvidas e siga também a prescrição do médico, né? Para que esse tratamento, ele seja realmente seguro e eficaz. Nós vemos aqui, ó, nos estúdios aqui da TV, os cinegrafistas todos jogaram aqui, mostraram os seus remédios, né? Que sempre estão guardando aí. Mas qual o risco dessa automedicação? Bom, o risco da automedicação, ele pode gerar até a morte da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado, porque baixas doses, né? Você não consegue ter a concentração, o que o organismo vai precisar para tratar, né? O que você está sentindo. E alta dose pode também fazer o quê? Levar uma reação. No caso de antibióticos, pode criar uma resistência no organismo. E com isso, o tratamento, ele não vai ser o mais eficiente. Então, e quais são esses principais remédios que as pessoas já buscam lá? Eu quero isso. É o que a gente chama até de venda livre, né? Para dor de cabeça, para dor de barriga. Eu estou com a dor aqui, então eu já vou ali. Ah, minha vizinha tomou para estar com dor de cabeça, tomou tal medicamento. Ah, eu também vou comprar. Então, é uma cultura que deve ser repensada. Todo mundo tem que estar conversando. O profissional farmacêutico é um profissional apto para estar resolvendo qualquer tipo de problema relacionado ao medicamento. Está disponível nas farmácias, drogarias. Então, é importante que haja essa conversa da pessoa, da população com o farmacêutico. Ter ele mesmo como um amigo. Sim, e quais as dúvidas que eles podem tirar com o farmacêutico? Ele pode estar tirando a dúvida com relação ao horário, melhor horário. Ah, se eu posso tomar com água, se eu posso tomar com leite, que muitas vezes gera essa dúvida. Muita gente quebra também o controle sobre isso. É, quebra. É muito bom tocar nesse assunto, porque a quebra do medicamento, ela não é indicada. Porque a partir do momento que você faz essa quebra, você não está garantindo que a metade foi a concentração prescrita pelo médico. Você está correndo um risco, tanto de ter uma concentração menor, que não vai resolver o seu problema, como de uma concentração maior, né? Naquela parte da que você foi partir o comprimido e pode estar causando um efeito indesejado, uma reação. Então, não é recomendado. Não, não é recomendado. Mas, assim, qual é a indicação, né? Eles estão presentes e é uma obrigatoriedade, não é? Exatamente. É uma obrigatoriedade todas as farmácias ter a presença do profissional farmacêutico para que ele promova. Na verdade, a gente tem um objetivo da qualidade de vida, da saúde, da população. Então, todas as farmácias, hospitais têm que ter a presença do profissional farmacêutico para que haja essa movimentação de utilizar a informação para que esse tratamento seja realmente seguro e seja eficaz. A gente vê ainda também aquela auto também, você vai lá, né? Busca na internet e acha que aquele medicamento é indicado para o tipo de doença que você está. Exatamente, né? Tem que ser um alerta, se fazer um alerta disso também. Exatamente. Hoje tudo a gente vai para a internet. Ah, estou com dor de cabeça, o que é que eu tomo? Então, isso é o que reflete a automedicação. Nós temos que ter, ressalto mais uma vez, muito cuidado com isso. Por mais inofensivo que o medicamento ele pareça ser, ele pode causar riscos graves à saúde. Então, procure sempre um profissional habilitado que possa lhe dar essa orientação, que no caso é o farmacêutico. Se esse medicamento é realmente indicado, você pode estar conversando com ele, se for um de uma farmácia, uma drogaria, conversando, perguntando, eu estou passando sintomas e com certeza ele vai lhe ajudar na melhor opção, de maneira segura. E quais os maiores desafios da profissão? Eu acredito que o maior desafio da profissão é justamente esse, a automedicação, porque é uma cultura, a gente tem muito costume, né, de, ah, minha vizinha, como eu comentei, tomou isso pra dor de barriga, a minha avó dizia que era bom tomar aquilo. Então, é uma cultura que a gente vem trabalhando, né, diante da população, pra que tenha como a gente, um farmacêutico, como amigo mesmo, uma pessoa que você possa chegar, tá tirando todas as suas dúvidas e que você consiga realizar o seu tratamento de forma segura. Essa é a nossa maior preocupação. E não só como indicação de alguns medicamentos, vocês até podem indicar alguns medicamentos. Sim, podemos indicar alguns medicamentos de venda livre, por isso que é importante essa conversa com o farmacêutico, relatando sintomas, né, o que você está sentindo, há quanto tempo, fazer uma anamnese pra que a gente chegue num denominador e consiga estar indicando algum medicamento. Perfeito, então, muito obrigada por suas informações, esclarecimentos tão importantes, né, então, deixa uma última mensagem pra essas pessoas que se automedicam, muita gente se automedica, algumas coisas até, aquele medicamento que o, né, o seu médico indicou uma vez e aí retorna aqueles sintomas, pode sim buscar, não é? Não, não é aconselhável, né, não. O tratamento, ele deve ser feito com, no caso da prescrição, até o final, o médico, ele prescreve tantos dias até, então, quando terminar, você não pode dar continuidade nem guardar. O indicado, realmente, é fazer esse descarte de forma segura, pra que não aconteça justamente isso, essa automedicação. Ah, eu tô com aquele mesmo sintoma, mas será mesmo que é esse sintoma, será mesmo que é a mesma patologia, então, a minha mensagem é, que no dia agora, no dia dos farmacêuticos, nós temos muitos farmacêuticos aqui no nosso estado, que vocês tenham um farmacêutico pra chamar de seu, um farmacêutico pra tirar todas as suas dúvidas, tirar todas as, dar todas as explicações necessárias pra que você tenha um sucesso no seu tratamento. Muito obrigada. Eu que agradeço. E parabéns pelo seu dia, dia de todos os farmacêuticos que nos acompanham aqui. Eu que agradeço. No Sergipe Noir. Muito obrigada. Obrigada também.